Música Boa noite, com efeitos a partir do dia 7 do próximo mês de janeiro, os agentes primários que foram condenados com sentença transital em julgado verão as penas indultadas e comutadas, isto é, reduzidas em um terço, de acordo com o Decreto Presidencial nº 27-2012, que passo a ler na íntegra. Decreto Presidencial nº 27-2012 Considerando que se vive um processo festivo propício para suscitar reflexões individuais e coletivas sobre a contingência da vida no cio da família e na sociedade, considerando que este período é um momento oportuno para que a comunidade se manifeste em gesto e sentimento de clemência, humanidade e tolerância para com aqueles que se encontram privados de liberdade, em expiação da sua culpa para com a comunidade, considerando que o Presidente da República, ouvido previamente o Governo, os Tribunais e o Ministério Público, julgado traduzir este sentimento da comunidade e das famílias na ânsia de reconciliação com os que tiveram condutas judicialmente censuráveis e, por isso, foram condenados com pena privativa de liberdade, nestes termos, ao abrigo da linha F do artigo 80º, conjugado com o artigo 84º da Constituição da República, o Presidente da República decreta o seguinte. Artigo 1º. Indulto. São indultadas penas aplicáveis aplicadas aos entes primários que foram condenados com sentença transitada em julgado por crimes cuja pena máxima, abstratamente aplicável, seja igual ou inferior a 5 anos e que já tenham cumprido um quarto da pena concretamente aplicada. Artigo 2º. Comutação de penas. 1º. São comutadas, reduzidas em um terço, as penas aplicadas aos agentes primários que foram condenados com sentença transitada em julgado pelos crimes cuja pena máxima seja superior a 5 anos e não envolva o bem jurídico, vida nem atentados à liberdade e autodeterminação sexual. Artigo 3º. Persistência da responsabilidade 2º. São comutados, reduzidas em um quarto, as penas aplicadas 3º. São comutados, reduzidas em um terço, as penas aplicadas para o caso adentados que foram condenados com sentença transitada em julgado pelos crimes cuja pena máxima seja superior a 5 anos e não envolva o bem jurídico, vida nem atentados à liberdade e autodeterminação sexual. Artigo 3º. Persistência da responsabilidade civil. A aplicação das presentes medidas de clemência não abrange a responsabilidade civil dos beneficiários decorrentes dos crimes correspondentes às penas indultadas ou comutadas. Artigo 4º. O presente decreto é passível de aplicação cumulativa com as circunstâncias favoráveis que determinam a liberdade condicional dos agentes detidos. Artigo 5º. O presente decreto produz efeitos a partir do dia 7 de janeiro de 2013. Publica-se. Feito em Santo Mãe, 28 de dezembro de 2012, o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Artigo 5º. Está em muito mau estado de conservação, edifício dos serviços prisionais e de rescisão social. A constatação é da Ministra da Justiça, Administração Pública e dos assuntos parlamentares, depois de ter visitado ontem o setor sob a sua tutela. Edith Tenjua, num curto balanço da visita, admitiu até um possível ruir das infraestruturas, que há muito a fazer na cadeia central. De facto, há muito trabalho para ser feito no edifício e em várias outras áreas, mas como compreende, isto foi uma primeira visita, é necessário digerir muitas das informações que recebemos e a seu tempo, naturalmente, a informação será veiculada. Está em muito mau estado de conservação, ameaça até alguma ruína, portanto, é preocupante. Eu gostaria de dizer que nesta fase, essencialmente, foi para verificar, para analisar, para ter uma ideia real e também, naturalmente, olhar para os relatórios que nós temos, ou vários relatórios que foram feitos relativamente à situação da cadeia e depois olhar com uma visão mais abrangente e depois fazer uma decisão mais cautelosa. Neste momento, eu gostaria de dizer que foi, sobretudo, para nós vermos em que estado é que estão as coisas. Durante a sua visita, a Ministra da Justiça ouviu os reclusos e deu uma olhadela a todos os compartimentos do edifício. Tenjua deu a entender que tudo está em ordem, mas ressaltou que é que fazer o melhor. Tivemos acesso aos reclusos, tivemos oportunidades de ouvi-los. Eu fiz questão de visitar todas as casernas, visitar as casas de banho, visitar a cozinha. Visitei tudo. Tudo. Está tudo em ordem? Está tudo em ordem, mas temos que fazer melhor. Alguns oficiais, subchefes e agentes do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros foram promovidos e graduados. O ADO, presidido ontem pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Sousa, serviu também para a entrega de diplomas aos restos informados no curso Avançado de Planeamento de Emergência. São treinados para proteger vidas e os patrimónios deste país. Tal como outros serviços públicos, os bombeiros têm dado de si para o engrandecimento desta nação, apesar de inúmeras dificuldades. Nesta altura, nós temos tido uma prestação um pouco deficiente, tendo em conta a questão de meios, mas a presença de solicitação é constante, mas nós acabamos de receber os equipamentos que vieram de Portugal. No âmbito da quadra festiva e com o objetivo de proporcionar a união entre os funcionários, os bombeiros aproveitaram para realizar este convívio, onde além de festejar aniversários, foram promovidos e graduados oficiais, subchefes e agentes afetos ao setor, assim como a entrega de diplomas aos recém-formados no curso Avançado de Planeamento de Emergência no quadro da Cooperação com Portugal. Neste momento, nós promovemos 31 pessoas, desde oficiais, subchefes, agentes principais e agentes da primeira classe. O curso, como é um curso específico de planeamento de emergência, é um curso avançado e só foram contemplados aos oficiais que são chefes das secções e mais os subchefes que fazem chefes de guarnições juntamente com o Conselho Dia de Serviço. Em 2000, eu promovei e depois tive uma série de responsabilidade, uma série de posição e agora que acabei de promover para o comissário. E como é que se sente? Se sente feliz, bonito, se sente feliz. Isso é um sinal de que para você? É um sinal de que a situação da vida está aumentando, está aumentando e desenvolvendo. A sua categoria como profissional? Como profissional para o bem-estar do país. Aproximando-se o fim do ano, como agentes de proteção, já tem em vista um plano. Relacionado com atividade de banhistas, onde vamos ter alguns postos físicos em uma das praias mais destacados e alguns postos deslocados, que vai desde a zona norte até a zona sul, em termos de prevenção de acidentes e prestação de socorros, caso seja necessário. Nós queremos aproveitar a antena da televisão para desejar continuação de boas festas a todos em Santo Mense e a prevenção como meio disponível que todos nós temos para prevenir qualquer incidente. Aproveitar esta oportunidade para que as pessoas que deslocam da sua residência para a praia tenham maior cuidado, tenham muita precaução, principalmente com aqueles que levam as crianças, não utilizar os meios que podem propagar incêndio, mas nem, tampouco, consumem excessivo de álcool. Festa é festa, mas os bombeiros manifestam-se preocupados com a segurança pública. A campanha Segurança Rodoviária, que está a ser levada a cabo por todo o país pelo Centro Nacional de Educação para a Saúde, entrou na sua fase penúltima. A caravana concentrou-se hoje na cidade de Neves, no distrito de Lemba. Esta foi mais uma etapa de uma campanha que visa travar a crescente onda de sinistralidade no país e outros efeitos colaterais, como a redução do custo com os medicamentos, evitar a invalidez nos jovens e crianças, como garante da construção de um país que perspectiva o crescimento das famílias e todos os seus cidadãos. E no âmbito desta campanha, a Brigada teve este sábado como ponto de concentração a cidade de Neves, distrito de Lemba, para mais um trabalho de sensibilização que teve como principal alvo a franja da sociedade mais vulnerável, os jovens. Em termos de balanço aqui do distrito de Lemba, correspondeu a nossa expectativa. Dos 50 motoqueiros que nós tínhamos conhecimento que existem, portanto, quase a totalidade compareceu nessa nossa campanha de sensibilização. Muitos tiveram de acordo com aquilo que nós falamos. Nós acreditamos que a mensagem passou, passou e bem. E basta dizer que desses 50 motoqueiros que eu falei, apenas 3 têm carta de condução. E desses 3, quer dizer, desses 50, quase nenhum anda com capacete. Daí que deu um certo gozo fazer essa campanha com eles. Eles perceberam muito bem a mensagem e prometeram, portanto, mudar de comportamento face à segurança rodoviária. O comandante digital da polícia congratulou-se com a iniciativa e falou da sua importância para esta zona norte de Santo Médio. Eu vejo isto como uma ação muito boa. É tomar a energia. Tendo em conta que no campo distrito há muitas infrações que concernem o uso de capacete principalmente, os motoqueiros. Portanto, com essa campanha, eu penso que os motoqueiros, não só com os motociclistas, estarão mais sensibilizados de modo a utilizarem os capacetes. Os automobilistas locais arrumaram-se em um cortejo num gesto de solidariedade para com a campanha, se entre seu impacto positivo no país face ao aumento dos acidentes rodoviários. É uma campanha importante porque, olhando para a tabela de nível de acidente, a tabela, o motoqueiro está a liderar o gráfico do acidente. E isso é mal. Isso causa prejuízo ao nosso país próprio, porque a saúde gasta muito, a termo de medicamento não só. E caso de acidente, fica mal. A família em casa, imagina, indivíduo no hospital internado, isso fica mal. Por isso, temos que andar com pouca velocidade, não andar a excesso de velocidade, uso de álcool em termos de condição não se deve, e também usar capacete porque ela é um escudo. O capacete não é para se livrar da polícia, o capacete é para proteger a vida, porque a vida é nossa, faz tanta falta. Por isso, eu apelo ao motoqueiro para que haja mais cuidado, não velocidade excessiva. Usar álcool em termos de condição, isso também é crime. A campanha financiada pelo Banco Mundial, através do projeto PASSE, terminará na próxima semana no distrito de Água Grande. O grupo parlamentar do ADI doou nesta sexta-feira alguns géneros alimentícios ao lar de idosos Semua Godinho. O gesto de solidariedade teve como objetivo ajudar a proporcionar uma alimentação melhorada aos idosos nesta quadra festiva. O Natal já passou, mas o espírito de solidariedade continua. Acreditando nisso, o grupo parlamentar do ADI doou nesta sexta-feira alguns géneros alimentícios ao lar de idosos Semua Godinho. Com essa entrega, vem contribuir de alguma forma para que os velhinhos do lar Semua Godinho, não é? Passe a quadra natalícia, a quadra festiva da melhor forma possível. Essa é a razão que nós, o grupo parlamentar, estamos cá para conviver um bocado com eles, conversarmos, fazermos essa entrega e toda ajuda é bem-vinda. Nós trouxemos esse género alimentício, de alguma forma vai ajudar o lar da Semua Godinho a preparar melhor os alimentos, o alimento melhorado. E é por aí, esse é o nosso objetivo. Não esquecemos deles nessa quadra festiva. O lar Semua Godinho vive essencialmente de donativos e, por isso, a diretora da instituição agradeceu este gesto de solidariedade. É um gesto bastante solidário. Vem ajudar a melhorar a alimentação, o custo também que nós temos com a alimentação. E também nesta altura, claro, vamos dar melhores pratos a eles, não é? Com este donativo todo. Um gesto que a direção do lar espera que seja contínuo, de forma a proporcionar melhores momentos àqueles que já deram seu contributo para o desenvolvimento do país e que hoje estão longe dos seus familiares. Cerca de 46 jovens do distrito de Cantagal mobilizou-se hoje para deixar praia-pumba limpa e agradável aos banhistas que se deslocarem ao local para a tradicional lavagem do ano velho no dia 1 de janeiro. Uma iniciativa do grupo paroquial Juvecórdia da Igreja Nossa Senhora de Fátima de Bombom, em parceria com a Câmara Distrital de Cantagal. Leve consigo tudo o que trouxe para o seu piquenique. É o lema eleito pelos voluntários do grupo da Juvecórdia que se deslocaram este sábado à Praia Pomba para realizarem trabalhos de limpeza. Uma mensagem que visa sensibilizar os usuários desta praia para manterem o local sempre limpo. A sessão de limpeza aqui na Praia Pomba não foi pela primeira vez, que o grupo Juvecórdia faz. Nós fazemos sempre o que é necessário, juntamente com a parceria que nós temos com a Câmara. E neste momento, um dos nossos maiores objetivos é de preservar a nossa praia, porque a nossa praia, a Praia Pomba era uma praia considerada como a melhor praia em Santo Meio Príncipe. Mas hoje a nossa praia está na situação que nós estamos a ver. Então, isso preocupa tanto a Juvecórdia e como a Câmara. Então, como já vamos aproximar o fim do ano, pretendemos fazer aquela limpeza com o objetivo de os nossos banhistas, quando vieram, se sentirem mais confortáveis neste dia. Nós temos um ditado, levam consigo tudo o que trouxeste para o seu piquenique. Tudo o que cada um trouxe para o seu piquenique, que ele volte e deixe a praia toda aplicável, porque nós queremos, o nosso maior objetivo é de preservar a nossa praia, a nossa famosa Praia Pomba. A ação de limpeza das praias de Cantagalo tem sido frequente por parte do grupo Juvecórdia, com o apoio da Câmara de Cantagalo. A quatro dias para a entrada do novo ano, a altura em que grande parte da população desloca-se às praias para a tradicional lavagem do ano velho, estes voluntários fazem um apelo. Vem para a praia tomar banho em cima e colocar os lixos, no caixote de lixo, até que nós ficamos quer para colocar aqui na praia e não deitar resíduos no chão. E também para as pessoas que vêm aqui e vêm trepar qualquer retirada, não está a ver como é isso, não está a ver por algum lugar certo para colocar isso, não assim na praia. Vai chegar o dia 1 de janeiro, o dia em que muitas pessoas virão à praia para lavar o ano velho, então é uma boa iniciativa, de modo que eles possam vir contra uma praia melhor. Como é que estava a praia antes de chegar? Estava muito suja. Estava aqui no saldo passado, onde nós fizemos o retiro, e nós vimos a condição da praia e nós fizemos o convite à Câmara de Cantagalo, que cedeu-nos e nós estamos aqui para fazer essa limpeza. Estava bem mal, por acaso, graças a Deus, estava mal, mas agora já está com outra visibilidade, já está melhor, graças a Deus. E que mensagem é que deixa para outros jovens aderirem a esta iniciativa? Aqueles não sintam capazes, mas sintam capazes, porque ajudar é sempre bom, é uma forma de contribuir para o bem-estar do país, que não esperemos só para o nosso governo, mas também que nós também sabemos fazer um pouco e possamos também apoiar em alguma coisa. O trabalho de limpeza da Praia Pomba decorreu durante a manhã de sábado e o Grupo Juvercórdia já tem planeado uma ação de limpeza para a praia. A semelhança dos outros distritos, a população de Lembá almeja para o ano 2013, que se avizinha, saúde e prosperidade. Opiniões registradas hoje pela TVS numa reportagem de Fernando Santos e Iliberto Mendes. Aproxima-se o final do ano e, como sempre, ocasião para um breve balanço do ano que vai ficar para trás e de perspectivar o ano novo. Em Lembá, tal como nos outros distritos, os cidadãos nortenhos de Santo Mé também esperam de 2013 um ano de muita saúde. Para mim, eu digo que o ano de 2012 foi um ano razoável, posso dizer razoável, porque eu nunca fui quebrado como estou com perda, agora quebrado. O ano de 2012, quando terminaram, eu fico com perda na partida. Então, eu digo que este ano não foi um ano muito difícil, também, tampouco, também fácil. É muito mal, está muito bem também, mal também, quer dizer, muito mal não, mas mais ou menos. Quais foram as maiores dificuldades nesse ano aqui? Para mim, esse ano aqui, para mim, é mais difícil. Correr bem sim, correr bem, de vida pobre, ninguém tudo quer, o homem não come, não comer, não comer, não viver, que é calmo, sossegado, sem nenhum acontecimento. E como a encariza já o óbvio, dá no século, com os calentos? Com os calentos lá, com alegria, livre vontade, para atender, subvenção a todos, para não continuar, antes de outro ano, com o Bilabi outra vez. No ano de 2012, tudo bem, nenhuma dificuldade, tudo bem. E qual a perspectiva para o ano de 2013? Para tudo correr bem, como correr o ano de 2012? Eu gostaria de ter um, quer dizer, ter mais emprego no país para os jovens, porque é muito jovem, falta de emprego, e gostaria de ter mais emprego para jovens no nosso país. Os anseios das populações de Lembar para 2013. Lá da Lá da Lá da Lá, todos queremos ser felizes no nosso país. Boa noite e boas festas. Boa noite e boas festas.